Você sabe se funcional funciona? Não vai descobrir agora. Vamos lá conversar com a Sabrina Neri, educadora física aqui na cidade de Varginha. Tudo bom, Sabrina? Tudo jóia, Cadu. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por atender a gente e separar um pouquinho do seu dia para vir falar com os nossos telespectadores. Que isso, um prazer. Vamos tentar simplificar um pouquinho desse treinamento, o assunto que daria para uma tarde toda. Exatamente. Eu vi que é bem vasto. O que é exatamente esse funcional aí? E coloca as imagens já na tela enquanto a Sabrina fala. Então vamos lá. Treinamento funcional. Como o nome já diz, né? Trabalhar a funcionalidade do corpo de uma forma integral. A gente trabalha com movimentos complexos, não assustando com esse nome, mas movimentos multiarticulares, desde os mais simples até os mais complexos. Mas trabalhando a funcionalidade do corpo, não trabalhando como principal objetivo a estética. Trabalhando com o objetivo de funcionalidade e de condicionamento físico. A pergunta que não quer calar. Tenho que estar em forma para fazer essa atividade ou eu que estou gordo conseguiria fazer qualquer coisa ali? Olha aqui o treino. É puxado, hein? Olha lá o negoção para cima lá, ó. É, assusta um pouquinho, né? Ver o pessoal fazer e tal, mas cada um faz na intensidade que consegue, né? O treinamento, ele é inclusivo, adaptativo, então qualquer público é abrangido com esse treinamento, né? Desde o sedentário, o grupo especial de gestante, de cardiopata, já o atleta, né? Que a gente consegue abranger todos os níveis. E qualquer idade também, que eu vi que tem um garotinho ali treinando, ó. Depois coloca a imagem de novo ali. Tem um garotinho treinando ali. Tá dando sangue, hein, filho? Pois é. A gente tem aluno de criança, idoso, tem de ir para qualquer idade. É? Idoso também consegue fazer? Idoso consegue também. Até qual idade mais ou menos? Porque deve ter uma data limite ali de validade de 90 anos. É, geralmente a gente faz também. Faz? De uma forma adaptativa, né? A gente consegue adaptar toda a intensidade, o volume de treino, a escolha dos exercícios, então qualquer um consegue fazer. O que a gente gosta de falar é que o funcional, né? O fitness funcional, ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ele, né? Porque cada um tem um perfil, né? De treinamento, o que gosta de fazer, o que não gosta. É o que vai dar mais prazer para praticar, que é o que importa. Entendi. Quais são os princípios fundamentais? Tem treinamento específico que você falou, né? Mas eu queria entender, por exemplo, a pessoa que está começando, que entra num circuito ali também, né? O funcional, o cara pode fazer vários exercícios, praticamente aquele rodizão lá. Não é de pizzaria, mas é um rodiz de treino. Isso. Esse rodizão aí, acaba que qualquer um pode fazer e o iniciante, ele vai chegar, ele vai trabalhar com uma forma de variação, né? A gente vai adaptar esse treino, ele vai conversar com o professor, falar das restrições que ele tem para ter a adaptação certa e correta. Tanto de exercício, quanto de demanda de repetições, de intensidade, de recuperação, mas qualquer um consegue fazer. Tem algumas coisas ali, coloca as imagens de novo, que tem algumas, alguns apetrechos, algumas coisas que vocês utilizam, né? Não é só o corpo, né? Tem ali, eu estou vendo que tem bola, tem ali a manilha, né? Que chama? Como é que chama? Isso, anilha. Anilha. Manilha é a que vem de baixo da terra, dá para escoar água. A anilha, o que mais que usa ali? Então, é muito o que diferencia também de outras atividades, né? Que é os equipamentos. A gente trabalha com o medbol, né? Que é aquela bola de peso, a anilha, a gente usa um movimento... O cachorro também faz treino, não? O cachorro faz parte. O querobel, né? Que a gente popularmente chama. E tem vários outros, como corda, a gente tem a barra fixa, né? Que são os equipamentos que não são máquinas, né? Que a máquina que a gente está trabalhando mesmo é o nosso corpo. Sim. É, eu acho muito legal isso aí. Eu fiz uma vez, e eu vou falar para você. Conta da sua experiência. Eu não gostei muito, não. Eu saí meio cansado, mas é que eu não tenho controle do meu próprio corpo. Às vezes eu passo um pouco do limite e eu saí bem cansado. Mas se você conseguir controlar, dá para fazer legal, né? Isso. É um ponto até importante da gente pontuar, porque, assim, o iniciante, ele chega às vezes com muita sede ao pote e querer acompanhar todo mundo que está na aula. É uma aula coletiva, o pessoal está se incentivando, né? A pessoa quer tentar um pouco mais, mas sempre o desafio, ele tem que ser com responsabilidade, né? Com segurança, principalmente. Não, com certeza. Tudo, né? Eu vi que, inclusive, tem um pessoal usando o negocinho do joelho lá para dar uma segurada a mais ali, porque mexe todo o corpo, né? Exatamente. É a funcionalidade completa, tanto da parte interna quanto da parte externa, né? Do corpo. O funcional, ele é muito diferente do crossfit? O crossfit, ele está dentro do funcional, né? O crossfit, popularmente chamando de crossfit, ele é uma marca, né? É uma atividade. O fitness funcional é uma vertente um pouquinho diferente, o funcional, ele abrange um pouco mais de atividade. O crossfit, ele direciona com uma intensidade um pouco maior, né? Não tirando, né? A intensidade é relativa para cada indivíduo, né? Para cada praticante, mas o crossfit, ele tem uma gama de equipamentos maiores do que o funcional tradicional, de cone, aquela escadinha e tudo mais. Uma pergunta que eu quero fazer para você que é o seguinte, é um treinamento puxado, né? Tanto crossfit quanto funcional. É interessante passar por uma avaliação médica antes de fazer? Porque é um treinamento cardiovascular, né? Isso. É interessante. Fazer um ergométrico. Isso, exatamente. É, vai mexer com todos os sistemas do corpo, né? E é interessante ter uma avaliação médica para ver como que está, se tem alguma restrição, se precisa tomar mais cuidado em algum exercício, alguma coisa. E isso é comentado com o professor durante a aula, né? Para quem tem problema nas costas, esse exercício é descartado ou é interessante para reforço nas costas, na lombar? É por isso que a gente chama que o treinamento ele é inclusivo, né? Então, qualquer pessoa, a pessoa tem uma hérnia ou tem alguma restrição articular, não está numa boa forma física, né? Digamos, da coluna. Mas a pessoa vai conseguir fazer da mesma forma, claro, que numa amplitude, às vezes, de movimento menor, fazer com uma quantidade de exercícios menor, né? A escolha dos exercícios, o volume, né? De repetições, de carga, tudo vai ser adaptado de acordo com a restrição da pessoa. legal, e eu acredito que deve fortalecer também pelo fato de você fazer um reforço. É muito diferente o funcional da musculação? Totalmente, né? Isso diferencia muito, tanto em equipamento, quanto nas escolhas de exercício, até no clima mesmo, né? A gente faz o funcional num box de treinamento, então acaba que já tem um relacionamento pessoal melhor, tem, até eu costumo falar que a aderência é maior dos alunos, a frequência, até consequentemente resultado pra quem faz o fitness funcional, né? Eu gosto de dividir em três partes, né? A variação, a competência e o relacionamento humano. Então, a variação. Então, tem variação de equipamento, variação de treino, de intensidade, de lugares de treinar, né? A gente faz treinamento externo e tudo. A competência de sentir capaz, de sentir que, nossa, eu consigo, eu não consegui a semana passada, mas hoje eu tô conseguindo e isso é gratificante. E o relacionamento humano, né? Que a gente, todo mundo gosta, é importante pra todo mundo, faz um bem pra relação cognitiva e isso ganha um pouco mais de resultado, né? Vira uma tribo, né? Eu percebo isso daí, Sabrina. Eu até brinquei com um amigo que é lá de Campo Grande, um abraço pro Manente, grande abraço, ô, saudade do seu, Manente. e faz uns 10 anos que ele faz crossfit com a mulher dele, a Cris. Beijo, Cris. Tão assistindo a gente pela rede social aí. E aí eu falei assim, véi, vocês entrar não aceitam, né? Porque o negócio é assim, você é tão fechadinho, tão fechadinho, que ninguém entra se não for do crossfit na vida dos seis mais. Você não me liga. É, exatamente. O pessoal ainda brinca, nossa, só fala de crossfit, só assiste crossfit, mas realmente, é um senso de comunidade muito grande, né? Acaba que a gente entra nessa filosofia, acaba vivendo, melhorando a alimentação e a qualidade de vida vai lá em cima, né? E tem a questão também de um incentivar o outro a melhorar cada vez mais, né? Eu vejo que, né, as pessoas estão ali do lado e você tá fazendo e tem alguém, vai, vai, vai. Isso é presente em todas as aulas, praticamente. O incentivo, ele é... ajuda, né? Claro, mas tem que ter sempre também um limite ali, né? Porque às vezes a pessoa realmente não está conseguindo ou não é apta pra aquilo. Sim, eu faço até uma coisa que eu costumo brincar aqui que é o seguinte, eu quando eu fui fazer o crossfit pela primeira vez eu fiquei indignado com aquelas senhoras de 60 anos passando, eu assim, eu tava me sentindo ali o Rubinho Barrichello e o Schumacher passando, dando volta atrás de volta. É o treinamento, né? Não importa a idade, quanto mais você se dedicar, mais à frente você consegue chegar, né? Exatamente, a dedicação, a disciplina vai te levar longe, né? A pessoa comenta muito do assunto polêmico, de machucar, de tudo, mas, assim, toda a dose faz o veneno, né? Então tem que ter sempre uma responsabilidadezinha, né? Você acha que é interessante o reforço da musculação e depois uma complementação com o funcional? Ou não precisa da musculação, vai no funcional direto? É a dúvida de maioria das pessoas e, assim, não tem necessidade alguma, né? De, ah, eu vou primeiro fortalecer e depois eu vou entrar pro treinamento fitness funcional. Mas não tem necessidade, a gente faz o fortalecimento específico pra aquilo que a gente trabalha, né? Toda a programação de treino, ela é específica pra aquilo, então acaba que não, acaba sendo contraditório e acaba muitas vezes sendo um treinamento concorrente. Então acaba que tem que ter um pouco mais de cuidado pra não ser excesso e ao invés de estar ajudando, tá atrapalhando. Entendi. Muitíssimo obrigado, viu, Sabrina? Quero deixar aqui, né, um agradecimento, inclusive a Júlia, que ajudou a gente a fazer essa ponte, a Júlia Laporte, que é crossfiteira, né? Faz parte dessa galera aqui e às vezes eu fico olhando pra ela e falo assim, cara, ela é o maridão, né? Como é que chama o maridão? O Franco. Ela e o Franco, eu fico vendo na rede social, eu falo, velho, eu preciso chegar naquele ponto deles ali, ó, mas o X, tudo me chama a atenção muito mais do que o crossfitão. Mas tudo é um equilíbrio, hein? Já fica o convite pra ir lá com a gente. Vou dar um pulo lá. Aliás, deixa aí, né, a sua rede social, pra quem quiser conhecer mais lá a academia, como é que chama a academia lá? Lá é Arena Cross. Arena Cross. Isso, no Instagram, arroba Arena Cross Varginha e Sabrina Nery Coach, que tá lá no arroba. Tá certo. Minha amiga, muitíssimo obrigado. Obrigado, você foi um prazer. Valeu. 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 Tchau, tchau.